Maria, obrigado primeiro por estar aqui na nossa entrevista no Cinema e Sena. Primeiro, queria que você falasse com a gente como que você chegou ao Chega de Saudade, ou como que o Chega de Saudade chegou até você, como é que você se interessou pelo conceito do projeto e tudo mais. Obrigada a você, primeiro. Na verdade, eu fiz teste para o Chega de Saudade. Me procuraram falando que a Isbodan, que ia fazer um novo projeto, se eu poderia ir a São Paulo fazer um teste. E eu fui, o teste era... Eu não sabia do que se trata do filme, não tinha nada, não sabia nem como seria o teste. E aí eu fui, cheguei no teste, o preparador de elenco, o Sérgio Pena, estava lá, a Laís também. Não, a Laís não. Não, a Laís estava, a Laís estava. A Laís também e eu fiz basicamente mais ou menos o que é o filme. Tinha várias outras pessoas fazendo o teste ao mesmo tempo que eu, mas não para o meu personagem, não para a Bel. Fazendo para outros personagens, tinha uma pessoa fazendo para o personagem do Paulinho, do Marquinhos. E a gente fez uma improvisação. E a coisa se deu aí. Muito tempo passou e eu já estava meio assim, acho que eu não passei e tal. E aí me falaram, e aí eu liguei, eu liguei até, falei, gente, não tem nenhuma resposta, preciso saber, não quero muito fazer um filme e tal. E aí ela me ligou e falou, a produtora de elenco me ligou e falou, não, você passou assim e tal. E aí, e foi, foi isso. Foi bem assim. E como foi a sua preparação para o papel depois que você já estava? Aí a gente, na verdade, a gente foi uma preparação de duas semanas antes de a gente começar a filmar com o Sérgio e a Laís. O Sérgio Pena, que é um preparador de elenco que eu adoro, que tem um trabalho muito especial, muito sensível, ele tem uma maneira de trabalhar que é levar os personagens, geralmente os personagens com quem você contracena mais, no meu caso, o Marquinhos, né, o personagem com o Paulinho e a Vilhena, e o personagem com o Estefão, o Eudes. Então, de levar esses personagens para a rua, você tem que fazer uma vivência na rua. Ele dá uma ação para mim, uma ação para o outro personagem, para o Paulinho, e a gente ia para a rua e cada um tinha que fazer, cumprir o seu objetivo, sendo que eu não sabia o objetivo do Paulinho, porém, eu não sabia o meu objetivo. Então, ele trabalha muito com a improvisação, o Sérgio. E a Laís, em cima do texto também, mas muito em cima do texto. A gente, no set, no momento da filmagem mesmo, a gente trabalhava com o texto. Mas é claro que, adaptando, vendo o que cabia melhor na minha boca, na boca do Paulinho, e se eu quisesse acrescentar isso aqui, eu poderia, mas o texto era muito importante. E a gente fez depois um grande ensaio, que foi muito bom para a gente estar dentro do baile, entender o que iria ser o filme, que foi esse bailão. Um dia antes de a gente começar a filmar, com todo o elenco de apoio, todo o elenco, só que só improviso, improvisando, vendo como as coisas iam acontecer, com várias câmeras espalhadas pelo salão. E isso foi um... e depois a gente sentou numa roda e todo mundo conversou e falou, todos os personagens. Foi lindo, foi uma delícia. Eu fui num baile também, lá em São Paulo, que foi muito legal, lancei, entendi como funciona um pouco o baile, apesar da minha personagem não exigir, né, porque ela, na verdade, é um ser estranho ali, e naquele ambiente, e acho que foi isso. Ah, o Sérgio Pena também trabalha com uma coisa que é um gráfico de emoção do personagem. Eu fiz esse gráfico com o auxílio dele e tal, a gente trabalhou junto o gráfico. Enfim, foi um processo de duas semanas, que é um tempo curto, mas muito intenso, muita coisa. E você dança, você é bailarina, não é? Foi um dia, hoje em dia não sou mais, gente. É que eu queria. E no filme você faz uma menina que não sabe dançar ali, né? Como é que foi isso? Foi... é, foi engraçado, porque é claro que eu tenho, como eu fiz dança clássico muito tempo, eu tenho uma noção do espaço, do corpo, do que que é, enfim. Mas eu nunca tinha feito dança de salão, que é bem diferente, né? Não tem nada a ver. É, mas então eu meio tinha que... Eu, porque eu, né, eu pego rápido, eu logo sei, ah, tá, então vai pra cá, não, não. Mas aí eu ficava meio fazendo de não sei. Mas no final eu já chegava no set e já procurava, vamos passando, vamos dançar. E tem um que é o... que a Bete beija, que ela paga e beija ele, esse menino dança, que é impressionante. Impressionante, maravilhosamente bem. Quando eu vi, ele já tinha me jogado pra cima, já estava sentado no colo dele. E eu sempre, e eu sempre chegava de manhã pra esquentar no set, eu chegava de manhã e dançava com ele, assim, uns 10 minutos, que eu já estava suando. Eu, opa, agora estou pronta. Estou pronta aqui, né? Aham, legal. E, é, já que você está falando disso, né, que foi a filmagem mesmo, né, o clima ali no salão. Ah, foi muito animado, porque o nosso link de apoio era, assim, um presente. Todo mundo, são realmente, são frequentadores, né, de baile, todos. E cada um com uma história, super generoso, super feliz de estarem participando do projeto, de estarem participando do filme, de estarem ali filmando, fazendo uma coisa, uma novidade, né. Então, era, o set era muito animado, muito, uma energia muito boa, sabe. É, era isso, eu chegava de manhã já dançando. Então, é, você tem alguma relação próxima, assim, com pessoas mais velhas, duas que estão no filme? Como é que você vê essa questão do envelhecimento, né, de aproveitar a vida, que é uma questão que está forte no filme? É, é, é. É muito bonito esse filme, né, porque você vê que aquelas pessoas que estão ali, são mais velhas e, ao mesmo tempo, elas estão vivas, né. Estão começando, assim, tem um frescor, você vê que elas estão, tem até, tem até uma falha, eu sou muito que fui uma vez no festival de Brasília. É, eu não sei se, eu acho que tem uma fala que ele fala assim, ah, eu já criei, que algum, tem algum personagem que fala, eu já criei meus filhos hoje. Então, agora, tem que aproveitar a minha vida, fazer as coisas que me dão prazer. E isso é muito bonito, né, do amadurecimento, quando a pessoa chega numa fase que ela fala, já, já fiz, eu já trabalhei pra caramba, eu já criei meus filhos, eu já casei, eu já separei, eu já... Agora, eu quero dedicar, me dedicar a fazer as coisas que eu gosto, que eu tenho prazer. E é engraçado que o Luiz, até a Bolognese, que fala que são jovens, que é, a adolescência não é feliz. E que é muito, né, porque eles estão ali paqueirando e tem uma coisa sensual, né, no baile, muito forte. E quando eu fui no baile mesmo, em São Paulo, eu senti isso. Porque eu conversei com alguns deles, eles são muito abertos, são, tipo, super, estão ali no baile, abertos pra fazer amizade mesmo, pra... você conversa, fica horas conversando, desconto da vida, dos encontros dentro do baile, dos desencontros da namorada, da pessoa, da mulher que ele já namorou e que separou e que tá com ciúme porque é a outra, não sei o quê. É uma história maravilhosa, maravilhosa. Realmente é um prazer ter esse filme, assim. Muito emocionante e muito bonito de ver como as pessoas conseguem se relacionar com esse fato do envelhecimento de uma maneira diferente, né. Não se fechar, não ficar ali, ai, agora eu estou velha, então eu vou esperar a morte. Não, eu vou falar, é, então agora é que eu tô livre pra viver e pra aproveitar o tempo que eu tenho. Legal. O que que você pode dizer pra gente do método de trabalho da Laís, né, como foi ser dirigida por ela? Eu sou muito coruja com a Laís, porque eu sou, ela é pequena, porque eu sou apaixonada, eu acho ela incrível, eu acho ela uma pessoa generosíssima, assim. E, ao mesmo tempo que ela tem, que ela, no set, ela é uma diretora, ela é a diretora do movimento, ela tem uma postura, ela é o tempo todo tão gentil, e ela é tão acolhedora, sabe, e sabe te guiar, ela sabe o que ela quer, e ela sabe te dizer o que ela quer, e ela sabe onde ela quer que você chegue. Isso é o mais importante, né, pro ator, quando o diretor, ó, é mais pra cá. Sim. Então, isso ela sabe, e ela é fantástica.